Vamos lá! Largamos! Ou seja, quase bati ali! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco! E estamos no Dirt Hali, o simulador mais improvável a ter sido lançado nos últimos anos. Ele é tão bom que nem parece ser da Codemasters. A pista é a meca das corridas de subida de montanha, ou Hill Climb. Pikes Peak é o nome dessa belezinha aqui, mas eu vou correr só o Setor 1. A pista é muito grande e eu duvido que eu vá conseguir também, inclusive, passar por esse setor sem cometer algum deslize, sem deixar meu carro cair de algum vale aqui. Ai, caramba! Não dá para ter confiança. A partir do jeito que você achar que está podendo acelerar, a pista vai te punir da pior maneira possível. Não tem jeito, cara. Aqui é um dos fracos e não tem vez. Oh, meu Deus! Não dá para falar muito. Ai! Quase que eu fui para o saco. Estamos vivos. Estas partes de subida não dá para ver muito o que está acontecendo na minha frente. Uh, queridão! Chegamos! Uh! Percurso completo. Caramba! 2 minutos e 41. Deve dar para fazer um minuto mais rápido isso aqui. Caramba! Ó, vou te falar. Eu estou a meia hora para tentar completar esses dois minutos de percurso. Meu Deus! É muito difícil. Você não consegue ver muito a frente porque a resolução do óculos já não é tão alta assim, então prejudica um pouco você ver a longa distância. Você não conseguindo ver a longa distância, você não consegue se programar. Porque eu não decorei a pista. O pessoal que vai correr profissionalmente com isso aqui decora o traçado na palma da mão. Ah, eu não decorei então e eu não sabia para onde que era a próxima curva. Eu não sabia o que eu tinha que fazer quase praticamente no metro seguinte. E isso é muito ruim porque você não consegue preparar a sua tangente. Você não consegue preparar o ponto de frenagem. Não preparam nada. Você não consegue correr um circuito de Fórmula 1 e não decorar. E não ter decorado cada pedacinho ali. Mas eu acho que essa é uma das graças das corridas de rali. que geralmente tem um copiloto te dando dicas, te dando pelo menos o posicionamento da curva. Se vai ser uma curva de alta, uma curva de baixa. A curva é para você fazer em terceira, quarta marcha. Enfim. Não é o caso aqui do Bike Speak. Mas cara, muito legal, muito legal mesmo. A implementação do Oculus Rift da realidade virtual no Dirt Rally é muito boa. Assim, veio do nada. O simulador foi lançado do nada já em 2016, 2016 ou 2017, não lembro agora. Mas a implementação do Oculus Rift da realidade virtual veio mais do nada ainda. Ninguém esperava e de repente estava lá. E aí, porra, deve ser mais ou menos. Não deve ser tão boa. Mas não é nada, cara. É tão boa quanto qualquer outro. Tão boa quanto o Reflector 2, quanto um acento Corsa, iRacing ou o Project Cars 2. Enfim. Simulador muito bom, muito difícil. Ele chega perto do que o Richard Burns Rally era, que é considerado o melhor simulador de Rally até hoje. Mas já foi lançado em 2000, 2001. Já é bastante antigo. Enfim, senhores. Recomendo bastante. Se você tem um pouco de paciência para domar essas belezinhas aqui, que nem eu falei. Meia hora para fazer um circuito de dois minutos e meio. Se você tem paciência para errar, repetir e tentar de novo, errar, repetir e tentar de novo, vale muito a pena. Porque quando você consegue fazer uma curva bem feita, é muito legal. Te dá uma satisfação muito grande. Então, é isso aí, senhores. A gente se vê nos próximos vídeos. Não sei quando vai ser. Por aí. Daqui a pouco aparece outro vídeo aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.